e fala galera tudo bem com vocês mais um vídeo para o canal o vídeo demonstrativo e de venda desse vídeo cassete betamax o sl 5400 md da sony é um aparelho que eu falei para vocês que eu tinha para mostrar para vocês ainda eu vou estar colocando ele também a venda é um aparelho vintage tá antigo e ele estava sem o cabo de energia e hoje e agora de manhã estava me propondo a colocar o cabo de força nele né então eu já coloquei o cabo tá agora um cabo bom e grande aqui tá eu tava falando algumas coisas sobre esse aparelho aqui para vocês entenderem o que pode ser feito para quem comprar vocês estão vendo que ele está ligando certo é tá funcionando só a parte do relógio na verdade né eu tô apertando o power dele aqui e ele não não tomar nenhuma atitude né ele é uma parede vai precisar de manutenção tá ele é um aparelho bem complexo então precisa ser passado para uma pessoa que realmente entenda e saiba arrumar esse aparelho eu vou desmontar aqui tá parcialmente desmontado aqui são os parafusos dele da carcaça né eu vou mostrar que que eu fiz aqui eu faço alguns testes para você que tem interesse em comprar esse aparelho saber o que você está levando tá e o que você vai precisar fazer bom eu vou começar tirando a carcaça dele aqui a partir de cima para conseguir tirar tem que deixar a a parte ejetada aqui ó aí eu consigo tirar uma pausa aqui que eu já volto que eu vou tirar para você está vendo a parte interna do aparelho galera voltando aqui eu consegui tirar a carcaça de baixo que é uma imitação de uma imitação de madeira achei que era madeira mas uma imitação de plástico mas muito bem feito e tá e a parte de cima e aqui você tentou a parte mecanismo né ele é um aparelho bem robusto muito cheio de placas e transistores né a fonte dele aqui também é bem pesado é precisar mais de 15 eu acredito que os de 13 a 15 kg mais ou menos e aqui é a parte da mecânica eu vou pegar uma fita aqui para colocar para você ver que ele não está funcionando ó lembrando a você que está assistindo deixar lá que ganha se inscreva e ative as notificações para mais vídeos aí tá ok eu vou inserir a fita a fita betamax para vocês verem que ele não dá nenhuma reação a parte de reverso tá tá frente e nada aqui é o play e o stop aqui o botão do power não tá funcionando ok eu achei que algum fuzil tinha queimado mas tá tudo em ordem os fuzis deve ter algum algum problema aqui na parte que liga ele aqui que não tô sabendo fazer funcionar ou tá com algum problema essa chave eu vou botando aqui no vídeo é é um aparelho antigo eu não sei determinar exatamente o ano de fabricação desse aparelho tá mais aquele que seja dos anos 70 e acho que ele veio para concorrer com aquele o hr 3300 da jvc né aliás eu tô me expressando errado né esse aqui foi o primeiro aparelho de 4K7 né acho acredito eu existe outros modelos de betamax da sony mas que o mais antigo é esse aqui Ah tá bom então o problema deve ser aqui nessa chave aqui do power que ele até alguma coisa aqui que não tá funcionando que ele não está ligando tá aqui eu tô apertando o power que ele não não reage tá não dá nenhum sinal de vida então tá dessa forma aí não sei informar se a cabeça está boa né porque ele deve ter parado por algum motivo e também não sei dizer se a fonte é aqui do lado direito ou se é do lado esquerdo mas deve ser lado esquerdo por causa da do cabo de energia e tem alguma coisa queimada aqui nessa região que eu não tá deixando o power funcionar o relógio tá funcionando né eu coloquei o cabo de energia o relógio tá funcionando e responde algumas 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 vou mexer aqui ele dá algum sinal de vida então ele é um aparelho para restauração vai ser vendido no estado tá eu gosto de mostrar para você que vai comprar a situação do aparelho quando não dá para arrumar eu falo que dá para arrumar esse aqui nem me arrisca desmontar porque é um aparelho muito complexo não é a minha área não tá o vídeo cassete ainda eu chego eu fuço um pouco mas esses aqui não tem como tá beleza então tô só demonstrando aí o aparelho para vocês e como eu tinha prometido né que eu tinha esse aparelho que é registrar ele no canal e eu tenho é aproveitando e atualizando vocês eu tenho dois aparelhos aqui eu vou demonstrar no canal não vai ser para venda o Sharp 1494 B eu não sei se é esse número mesmo que eu vou estar arrumando ele para vendê-lo e não vou fazer vídeo de manutenção porque já tem vídeo desse aparelho no canal eu vou fazer um vídeo só de demonstração mesmo para vender e vídeo de manutenção de outro aparelho que é da Philips 857 da Philips é um vídeo de 8 cabeças que vai estar fazendo a manutenção dele mas não vai estar à venda tá ele tá com problema de correia frouxa né vou fazer a desmontagem da mecânica para vocês estarem vendo e a troca das correias ok é agradeço a todo mundo aí né sempre que der eu vou fazer um vídeo aí para vocês mas não vou prometer estar sempre fazendo porque é como disse a vocês no outro vídeo estou muito atarefado cheio de serviço para fazer a vida um pouco corrida tá bom e peço desculpas aí pela ausência mas é a vida da gente é assim né tem que fazer o que é melhor para nós e para nossa família tá bom então é isso espero que tenha gostado aí do vídeo tá eu vou fechar com ele já montadinho e o link na descrição aqui para venda se você teve interesse tem vontade de ter um desse nem que for para deixar enfeitando ou sair estante aí né que gosta de aparelhos antigos ou for para restaurar mesmo mandar para alguém restaurar eu acredito que ele deve ter conserto né tem que ser talvez seja uma coisa simples né aqui na chave de do power que tem que ligar para ele voltar a funcionar ok ok que todas as peças estão em todo lugar os frisíos estão tudo ok realmente é o problema deve ser nessa região aqui ó tá e é isso agora voltando aqui fui fazer uma pesquisa rápida sobre esse aparelho ele é um aparelho de 1982 esse modelo aqui do Betamax tá a de fabricação dele de 82 ok ó um vídeo power M NTSC foi feito para ser usado aqui no Brasil é uma pena que esteja funcionando né seria muito interessante mas fazer tudo ok tá isso encerrando o vídeo aí para vocês um abraço a todos um ótimo domingo fica com Deus aí link na descrição para a compra se alguém tiver interesse ok até o próximo vídeo tchau tchau tchau